Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Estamos voltando de Bauru Hoje fomos fazer aí alguns upgrades no Polo E estou aproveitando aqui pra dar uma conversada com vocês Pegando a pista, né? Fazer aquele daily vlog E daqui a pouco tomar uma multa, né? Porque aqui é 80 por hora, eu tô acima e tem radar pra todo lado Porque hoje fizemos aí alguns upgrades no Polo, né? Projeto Polo R aí, dando retomada, né? Porque muita gente aí tava cobrando E queria esclarecer aí o porquê na demora, né? Tivemos aí que dar atenção a algumas outras áreas, né? E eu não estava achando as peças que eu queria, o projeto Olha lá, atrapalhando Hoje foram feitos dois upgrades Um deles foi o envelopamento do teto E o outro Vocês não sabem ainda, né? Ainda vão assistir no vídeo Ou já assistiram, não sei Não sei aí qual que vai ser a ordem da liberação dos vídeos, tá? Ainda Vou decidir isso na hora que cheguei em casa Tem uma hora aí de estrada pela frente E hoje eu fui conhecer lá os nossos parceiros, né? Fui conhecer não, eu já conhecia, né? Fazer serviço lá com os nossos parceiros da Upgrade Lá de Bauru, né? E o pessoal, fera demais, né? Agradecer aí ao Rodrigo Por ter feito serviço no carro Ficou muito show E também lembrá-los que eles são parceiros do canal Então se vocês estão precisando aí De qualquer serviço aí de envelopamento, né? Aplicação de adesivo no carro de vocês Procurem aí o pessoal da Upgrade Procure o Rodrigo lá Fala que você é inscrito do canal Inscritos do canal aí Tem 5% de desconto, né? Tanto inscritos como membros Então Já Procura eles lá Que o cara é fera, gente Pra vocês terem noção Eu saí da minha cidade E vim pra outra cidade Pra poder fazer esse serviço, né? Então Como eu digo pra vocês As pessoas que eu indico São pessoas que eu Confio no trabalho, né? E são trabalhos que eu uso também Tá? Aqui libera já mais um pouco de velocidade, né? É um trecho que tem uma liberação de velocidade maior Então a gente pode dar uma pisadinha aí Galera 80 por hora é muito sacanagem, né? Porque Andar numa rodovia é 80 por hora E também Eu já vou aproveitar aqui Eu vou dar um reset Nas informações do carro Pra gente poder fazer aí A média de combustível, né? Depois da atualização do câmbio Que eu não fiz ainda O câmbio do Polo Ficou mais Macio, tá? Ficou dando menos tranco E isso foi bacana Então Valeu a pena ter feito aí a atualização Porém a atualização só deve ser feita Por quem está tendo problemas com o câmbio, tá? O meu câmbio estava engasgando Algumas marchas E por isso Eu fiz a atualização Bom, importante lembrar isso Se o seu Polo não está tendo problema A recomendação da Volkswagen É que você não faça Nenhuma atualização Pois aí sim pode dar problema O que é engraçado, né? Uma atualização dar problema Mas beleza Não, na verdade não é engraçado, né? No Nivus aconteceu isso E galera Daqui a pouco eu estou morando aqui em Bauru Já é Acho que é Segunda vez nessa semana Que eu estou indo Semana começou Agora Então Vim no domingo Vim hoje Tá Daqui a pouco eu estou morando aqui Começar a gravar conteúdo aqui também E o que me assusta um pouco no Polo É o consumo dele, né? Eu vou até fazer o que? Eu vou fechar o difusor aqui Pra gente medir aqui certinho, né? Pode ser que o difusor Dê alguma alteração, né? Eu acho que não dá Mas Vamos garantir, né? E Minha noiva não sabe, né? Mas Tem um presente pra ela ali no banco de traços Que ela merece, né? Ela vai fazer aniversário mês que vem E Tá ali o presente, né? Não deveria nem fazer isso com a câmera, né? Mas Tá ali Comprar uma bolsa pra ela Espero que ela goste, né? Dá um pipe delete Mas ela merece Quando você tem uma noiva Que Te apoia em tudo Gosta de carro Assim como você Né? Não tanto, né? Não tanto quanto eu Mas Gosta aí de carro E ajuda no que você precisa Se você puder dar As coisas que ela gosta Por que não, né? A gente se esforça e compra Pelo menos Acabou as queimadas Aqui também E quem disse que o polo Também não tem carregamento de indução, ó Olha lá A gente coloca aqui O carregamento de indução Muito fera Ele não tá dando mais tranco, tá, galera? O câmbio parou de dar tranco Na verdade ele deu um tranco comigo Mas só foi uma vez também E o consumo aqui Parece que vai ficar legal, hein? Parece que tá dando uma melhorada A gente tá no etanol Acabei de encher o tanque Pra poder voltar Porque o combustível aqui em Bauru Tá valendo mais a pena Do que lá em Marília, né? Aqui tem mais opção de postos, né? Então O preço cai Também aproveitar aí Pra falar pra vocês Que Fiquei meio triste, né? E magoado Eu gravei aquele vídeo Falando sobre o Volkswagen Taos, né? E muita gente interpretou mal Aquele vídeo, né? Quando eu disse que o Motor 1.4 TSI Eu chamei ele de arcaico, né? Na verdade Arcaico ou obsoleto Foi obsoleto Na verdade Quando eu quis dizer obsoleto Não quis dizer que o motor é ruim Né? É um excelente motor Quis dizer obsoleto No sentido de que já existe coisa melhor Tá? Mas o motor 1.4 TSI É sensacional Inclusive Estou louco por um Polo GTS Que possui esse motor O pessoal não conseguiu compreender Mas A reclamação foi Sobre a diferenciação De tratamento, né? Que os outros públicos têm Com relação ao brasileiro E a gente paga caríssimo nos carros Hoje nem tanto Por conta do dólar Que explodiu A gente aí Acho que até está pagando barato Nos carros, viu? Em relação ao dólar Mas A gente sempre paga o caro Tá? E quando voltar Tudo ao normal Espero que isso aqui volte Tudo ao normal Podem ter certeza Que o preço vai ficar alto Infelizmente Não vai baixar Aqui no Brasil é assim, né? O dólar sobe As coisas sobem O dólar cai E o preço do produto Continua o mesmo Sempre foi assim E aí teve até gente Que falou pra mim Comprar o carro, né? Importar o carro Galera, eu não vou comprar carro Não vou comprar esse carro zero A intenção do vídeo Foi abrir a mente das pessoas Né? Pra que vocês aí Possam entender Como funcionam as coisas A diferenciação que ocorre E saber que o Consumidor tem Um poder gigantesco Ele só não sabe Legenda por Sônia Ruberti